Aproveite a maior liquidação de veículos de todos os tempos, a liquidação das melhores marcas de veículos do Piauí. Na Volkswagen os preços estão incríveis, é pra liquidar mesmo. Gol zero quilômetro a partir de R$ 20.990 e carros com financiamentos sem juros. A Renault quer liquidar de vez com o seu estoque, clica zero quilômetro a partir de R$ 20.990. E mais, financiamentos sem juros e carros com descontos de até R$ 7.000. A Canadá tem ofertas arrasadoras, cerca zero quilômetro por R$ 20.990 e carros com financiamentos sem juros. Na Nissan as condições são imbatíveis, March e Versa com taxa R$ 0.99 em 36 meses. E toda a linha Frontier com financiamento sem juros. Liquidação de estoque 2012, de 24 a 27 de janeiro, no Empório Veículos da João 23.